Falámos sobre as questões dos assuntos europeus, particularmente a entrada da Ucrânia para a União Europeia. Demonstrámos a nossa inteira disponibilidade para ajudar nesse processo, para falar sobre esse processo. É um processo que estamos de acordo que seja feito. Ficamos algo preocupados e esperamos que não seja uma questão meramente económica se o processo de entrada da Ucrânia para a União Europeia seja atrasado. Esperemos que não seja isso que vá acontecer, desde que o processo seja transparente, legal, que toda a União Europeia possa perceber o que é que se está a passar. E concordamos e demonstramos isso ao Sr. Primeiro-Ministro com a entrada da Ucrânia para a União Europeia. Quer a Ucrânia, quer também, ficámos também a saber que a República da Moldávia também tem essa intenção e já estão a juntar também a tentativa de juntar também a Geórgia, que poderá ser cida até pelos países dos Balcãs. Portanto, para já, vamos concentrar-nos na Ucrânia. É isso que é a nossa preocupação fundamental. Sabemos que Portugal tem estado na linha da frente de ajuda ao povo ucraniano, quer com a entrada de refugiados, quer também com a ajuda que temos dado, as ajudas humanitárias e também de tropas nossas para a Ucrânia e material de guerra para a Ucrânia. Por isso, da nossa parte, foi isso que transmitimos ao Sr. Primeiro-Ministro.